Dá uma olhada senhoras e senhores, o que que tem de terra em cima desse esteve aí? Olha isso! Olha lá! Agora você imagina, você sábado à noite, indo para um casamento, uma calça branca, um mocassim, uma roupa com uma camisa de linho de manga comprida e o pneu fura e você tem que ter esteve aí para você trocar. Mais um serviço da série, a importância de se trocar óleo em uma oficina. Hoje em dia senhoras e senhores, com esses veículos com tantos componentes, com tantos sistemas, com tantos itens a serem checados, com tantos itens a serem checados, é um pouco até negligente da parte do proprietário fazer a troca de óleo em locais que não tem uma inspeção. Olha isso! Vocês estão vendo um vazamento na tubulação do câmbio automático, olha lá! Tudo indica que é ali naquele cano, ali do radiador de óleo. Como eu já falei para vocês, o câmbio automático tem um radiador de óleo dentro do radiador do veículo, que tem uma entrada e uma saída e está vazando ali, ó! Pingando, olha aí! Olha o tamanho do vazamento! Aí se o cliente vem só trocar o óleo, ou leva no lugar que... Ele vai trocar o óleo e pronto! A gente aqui, quando viu o vazamento, removemos o peito de aço, vamos fazer a lavagem desse peito de aço, como vocês estão vendo, olha como que sai o peito de aço, vamos fazer aquela revisão protocolo águia, e eu vou ver com o cliente a possibilidade de se dar tempo de mandar lavar, se não dá tempo a gente não vai lavar, não adianta o Zé Frizinho ficar... Olha, o meu olho sensível, não consegue ficar enxergando tanta sujeira no serviço! Gente, a realidade da nossa cidade aqui, a realidade de Sinop do Mato Grosso é essa! É uma cidade agrícola, estamos em época de colheita, e olha, a gente precisa fazer, dançar conforme a música! Olha o pneu! Vocês estão vendo aqui? Não desfazendo de trocadores de óleo, que eu já fui trocador de óleo, já fui lubrificador! Mas hoje em dia, senhoras e senhores, olha isso! Um trocador de óleo iria remover essa roda, tirar esse barro, lavar e balancear? Olha, se você levar em um lugar para trocar óleo, não tem a revisão! Aqui vai ter essa checagem dos pneus, certo? Reaperto de suspensão, lubrificar cardan, e já olhamos, e já detectamos esse vazamento, já estamos informando o cliente, vamos checar a quilometragem desse óleo do câmbio, e conforme for, vamos fazer uma troca de óleo de câmbio com a revisão que ele nos pediu para fazer na caminhonete, ele pediu para fazer a troca de óleo, freio e suspensão! E é o que a gente vai fazer aqui nesse veículo, certo? Está bem sujo, verdade, mas está em sinopse, senhoras e senhores, senhoras e senhores! Época das chuvas, época das águas, águas de março, que cai sem parar! Na verdade, nós estamos em janeiro, né? Não, hoje é de 1º de fevereiro! Águas de fevereiro, que cai sem parar! Olha lá! Vocês estão vendo? Olha em cima do estepe! Olha em cima do estepe! E uma coisa que ele reclamou para mim ali, na recepção do veículo, foi que está jogando barro lá para cima! O barro está vindo aqui, indo lá para cima na cabine! Falei, cara, se tiver muito barro, é até normal, mas vamos ver se a gente consegue colocar uma proteção aqui, e inventar alguma coisa, não é mesmo? Vocês estão vendo aí, senhoras e senhores? Então, essa aqui é uma caminhonete que vai fazer, que vem a troca de óleo, o cliente tem alguns inconvenientes, olha só como é que ela chega! Como disse a vez, um consultor que vai fazer um treinamento aqui, rapaz, aqui os carros sujam mesmo, né? Fala, rapaz, aqui até corola suja, dá uma olhada nesse corola aqui, como é que está sujo! Então, aqui suja mesmo, senhoras e senhores, aqui suja mesmo! Vamos acompanhar mais um serviço protocolo AG de revisão? Puxa a vinheta! Senhoras e senhores, saltações! Aqui quem nos fala é o Detão, falamos direto da AG Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso, e vamos começar mais um BDA 4x4. PDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Seu canal preferido, o seu canal número 1. Assista um vídeo e fique fã! Como vocês estão vendo aqui, senhoras e senhores, high looks nevascamente branca, suja ou empoeiradamente suja ou lamacentamente suja para fazer uma revisão. Isso é uma droga de óleo, balanceamento, rodízio, uma droga de óleo. Quando chega aqui, olha lá, vazamento no câmbio automático, na tubulação do câmbio automático. Pode vir, milionário. Olha aí. Mais uma high looks que está entrando para revisão. Aí, já você... Netão, tem que ir lavar, né? Então, vou lavar a caminhonete só porque o Zé Frisinho, ele tem nojinho, certo? Essa caminhonete aqui que acabou de entrar, eu vou filmar ela lá, que ela está com... O óleo está com... Acho que 2 ou 3 mil de quilômetros a mais. Vamos ver por quantos... Como é que fica? Deixa eu falar para o milionário aqui. Deixa eu falar para ele aqui. Vamos lá, vou gravar esse vídeo aqui também por causa da quilometragem das caminhonetes. É o milionário! Abre o capô ali. Eu vou gravar o vídeo dela vendo o nível agora. Deixa eu terminar ali. Nós já voltamos lá, beleza? Nós já vamos lá. Então, senhoras e senhores, como vocês viram, mais uma vez, da série, a importância de se trocar. Hoje em dia, hoje em dia, tantos itens para ser chegados no ferrículo, tanta coisa que aumentou, tantos mecanismos que não existiam antes, não tem como você montar no carro e trocar óleo só, trocador de óleo. Cara, então você compra o Fusca para você. Compra o Fusca. Até o Fusca precisa de revisão, até o Fusca você tem que andar com o cabo do acelerador e cabo de embreagem lá e o acorredor do alternador lá no porta-malas que vai quebrar. Até o Fusca. Então, na verdade, tem que cuidar do carro. Veículo tem que ser cuidado. Com profissionais. Eu estou para gravar um vídeo explicando por que o Zebe existe. Porque tem gente que não valoriza o corpo profissional. Eu vou gravar esse vídeo. A gente fez um diagnóstico na caminhonete aqui, uma garbosa vermelha e o cara foi fazer o serviço em outra oficina da maior porcaria do mundo. Vou contar essa história. Vou contar essa história. Um caos de oficina. A origem do Zeba. A origem do Zeba. Você sabe que no crime o interceptador ele é mais culpado que o ladrão, né? A primeira coisa é o Zeba. O Zeba só existe porque existe o cliente Zeba que o fomenta. Que é o maior culpado. Entendeu? Então, quando você traz uma oficina que tem um protocolo como o nosso, o protocolo Águia. Protocolo Águia a gente usa amortecedores caiavas nas nossas revisões, lubrificantes Repsol, aditivos Bardal, peças de freio, MD Freios. Então, tudo o que você precisa para fazer um grande serviço para essas melhores marcas do mercado, todas reconhecidas em qualidade. Parceiras aqui da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso. Portanto, senhoras e senhores, é eis a importância de você trazer. Vai fazer uma troca de óleo, vai fazer uma revisão, leva uma oficina que tem o know-how necessário para você não ter amargas surpresas em viagens e coisas do tipo. Não adianta você se enganar. Certo? Não adianta você se enganar. Então, está aqui. A gente vai... Vamos fazer o diagnóstico aqui. Vamos descobrir de onde é esse vazamento. Vamos ver se precisa de um radiador, se só foi sorraperto. Temos que checar o nível do óleo do câmbio, como é que está. Entendeu? Daqui a pouco vamos falar para a melhorada da partida e a gente olha o nível desse óleo de câmbio, como é que vai estar. Ou não. Ou já arruma logo. Enfim, vou pensar que eu não vou fazer nesse... Nesse... Nesse quesito nível do óleo do câmbio. Mas, com certeza, olha a quantidade de óleo que jogou fora aí. Está vendo a quantidade de óleo aí? Olha lá. O peito de aço como eu já mostrei. Então, é isso aí. Beleza, senhoras e senhores? Show de bola, né? Mais informações sobre esse vazamento aqui, senhoras e senhores. Esse radiador foi trocado há 10 dias. Há 10 dias trocaram esse radiador numa casa de radiador aqui de Sinop. E aí, o que a gente fez? Como é um radiador novo com 10 dias, eu falei para o proprietário da caminhonete chamar o pessoal desse lugar e vir aqui olhar. Certo? E vir aqui olhar. Eu acho que eu já meio que descobri o que foi aqui, milionário. Você não mexeu na abastadeira, não, né? Não. A abastadeira está para trás, está vendo? Não, o cano está até... Eu já olhei esse detalhe, o cano vem até aqui, a ponta do cano. É, porque a outra está bem... Não, a ponta do cano ele vem até mais para frente, até aqui mais ou menos. Ah, tá. Não, beleza. Isso aí eu já tinha olhado também. Aí, por que a gente não olhou aqui? A gente podia olhar isso aqui? Isso é uma peça nova com 10 dias de uso. Quem vendeu, vem olhar, porque se a gente põe a mão aqui, aí o cliente perde a garantia, certo? Então a gente escolheu falar para o pessoal que vendeu, vim olhar, vim olhar e dar solução para o cliente aí. Vai que é um radiador novo, um defeito, alguma coisa. então a velha, a velha máxima. De quem é o lombo? De quem é o lombo? A própria briga fala assim que você vê uma briga dos outros, você se envolve, é a mesma coisa de pegar uma cachorra pelas orelhas. Imagina pegar um cachorro pelas orelhas, gente. Mas não é tão, não é para agarrar na orelha. É, menos de um cachorro, né? Você agarra na orelha do serviço, não do cachorro, senão você se arromba, meu filho. Olha o óleo que está saindo. Esse está pretão, hein? Netão, eu gosto tanto de ver o óleo saindo. Então mata a sua vontade, criatura. Mata a sua vontade. Netão, a única coisa que eu não concordo é que vocês não põem um trecoço aqui para não lembrar que isso é... Para de ser chato, rapaz. Não vamos limpar aqui depois. Ó, não vai ficar sujo. Não tem como. Hoje, esses carros, esses agregados, o óleo vai sujar mesmo. É, eu vi um vídeo que tem uma capinha. As... Não para de falar. Vamos curtir só o vídeo. Pelo amor de Deus. Eu fico imaginando o Zé Frizinho, ele tendo as ideias dele, tem cada ideia genial. E nem eu sou meus olhos. esse óleo, esse óleo está com uma aparência meio grossa. É porque está fria, né? Tem viscuros. Olha, senhores, olha lá. A mulher está bem fria, aí ela... Não, mas só meus olhos. Ou, claro, pode ser também sujeira, né? A sujeira. Então é isso, senhores, vamos começar aqui nessa branca aqui, a revisão. Já soltando o óleo do motor. Já vamos lavando esse peito de aço, já lavamos o alojamento dos filtros. Vocês já conhecem o protocolo, removendo o estepe. Vamos dar que ele confere, beleza? E vamos... E aí, o que o pessoal do radiador falar aqui... Claro que eu não vou filmar eles trabalhando, mas o que eles falarem eu conto no vídeo aqui o que foi decidido por eles, tá? Aqui, agora você faz o que? Agora você põe um pouquinho pra frente aqui, ó. Pra não cair fora do coletor. Certo? Sensacional, né? Na revisão dessa Hilux branca começamos a fazer a nossa parte. Puxa de bandeja, amortecedores, sério. Retomando o raciocínio, começamos a fazer a nossa parte. Bandeja, suspensão, troca de óleo, vocês viram soltando o óleo do motor. Vamos remover esses pneus pra dar aquele talento nos pneus. Certo? Esteve. Daqui a pouco eu vou tirar esse esteve aqui. Não, olha lá em cima do esteve. Deixa eu mostrar por esse lado aqui. Olha aqui. E deixa eu contar uma coisa pra vocês sobre essa caminhonete aqui. Então, tem que lavar, né? Então, concordo. não dá tempo de lavar. Essa caminhonete o cliente marcou na segunda-feira, não pôde vim. Aí marcou na terça, aí não veio, aí não marcou. Hoje é quinta-feira e conseguiu vim hoje. Por quê? Colheita! Colheita! Quando tá sol, não pode parar. Então, tá aqui, ó. Beleza? Mas aqui nós vamos agarrar na orelha já, já estamos, ó. Chegando a taca nele já. Chegando a O.S. ali, ó. A O.S. já está chegando. A O.S. chegou aqui. Vamos ver. Quilometragem, 272 mil quilômetros rodados. 272. Beleza? Então, a revisão zona aí de quase 300 mil quilômetros agarrada na orelha. E o pessoal não veio olhar aqui ainda. Assim que eles vierem olhar esse vazamento, eu informo pra vocês o que foi decidido aí. Nessa Hilux branca que a gente detectou um vazamento de óleo de câmbio no radiador durante a revisão, o pessoal veio ontem aqui, certo? A gente vai fazer o seguinte, não vou nem mexer, não vou mexer em nível de câmbio, não vou mexer aqui, não vou mexer nada. Foram feitos, vieram, checaram o abraçadeiro, o aperto ali, tá tudo ok. Então, vou fazer o quê? Vou terminar a nossa parte aqui, deixar montado e aí vou mandar levar lá aonde fez o serviço. Melhor coisa do que a gente se envolver tirando e colocando esse radiador ou tentando corrigir. Já que tem apenas 10 dias do serviço, o ideal é que seja feita esse reparo lá no lugar que fez o serviço, não é mesmo? O morcedor novo já tá montado, protocolizado ali, as peças lavadas, certo? A bandeja também devidamente lavada com bucha de bandeja nova, olha isso, bucha de bandeja nova e essas buchas de bandeja que a gente usa aqui, ó, aqui aguenta a pressão, hein? O uso militar de sinop, a gente nunca teve problema com essas buchas, beleza? Então é isso. Repetindo pra vocês aquilo que eu falei no começo do vídeo, a importância de você levar as caminhonétricas e revisão. 10 mil quilômetros é muito quilometragem, certo? Nós temos um pacote de revisão, deixa eu ver se aquela S ali tá com a revisão, deixa eu mostrar pra vocês ali o negócio aqui agora que a gente tá fazendo. Essa preta aqui, né? olha isso aqui, vai ter aqui, revisão técnica H1 e tá aqui o que incluso na revisão, tá vendo? Olha aí, é isso aqui, é isso aqui. Então, senhoras e senhores, vamos fazer o seguinte, revisão que a gente faz aqui na área, não é uma troca de óleo, você não vê que é trocar o óleo, você quer isso aqui no outro, não, você tá comprando uma revisão, certo? Uma revisão. É verdade. Se você quer ser um cuidado como esse, a cada 10 mil quilômetros, o seu local é aqui, na Águia Automecânica e no Mato Grosso. Show de bola? Então é isso aí. Então, vou mandar pra lá, não vou me envolver nesse serviço, nesse radiador, melhor não se envolver, é vazamento de óleo de câmbio, deve ter defeito lá dentro, eles vieram, olharam, conferiram, apertar o que, deve ter defeito no radiador. Então, melhor que eles falaram, não, tira aí, manda aqui, aí eu vou tirar e colocar, eu vou me envolver, não dá, né? Não dá, é cliente nosso, não dá, não dá, pode fazer o seguinte, se eu terminar a minha parte, deixar a revisadinha, sai daqui, realmente lá, e deixa lá pra eles resolverem, beleza? Vamos lá então. Vocês já viram trocar a bucha de bandeja e lavar as bandejas, como a gente faz aqui na Águia Automecânica? Lava a bandeja, coloca as borrechas novas, pivô no lugar, olha aí, pivô novo, amortecedor, e olha só, senhoras e senhores, eu sei que vai dar agonia no Zé Frizinho agora aí, ai que nojo, tá todo sujo, vai trocar o óleo do câmbio também senhoras e senhores, vai trocar o fluido do câmbio automático, olha lá, olha como é que tá, essa aqui já foi trocada, tá? Essa aqui não é original, já trocamos aqui esse fluido já uma vez, certo? Olha esse kit de broca aqui, eu trouxe agora na viagem, olha lá, todas as vezes que eu viajo eu trago ferramentas, faço questão de trazer várias ferramentas, várias novidades pra oficina, beleza? Então aí ó, olha os ímãs, show de bola né? Então é isso aí ó, vamos agarrar na uri agora, vou falar pra tirar o step ali, pra gente ver o step por cima, só pra gente ver como é que tá esse step aí, pra vocês verem lá, tá até nascendo só de cima do step, daqui a pouco eu vou tirar ele, pera lá, agora você imagina, você sábado à noite, indo por um casamento, uma calça branca, um mocacinho, uma roupa com uma camisa de linho de manga comprida, e o pneu fura, e você tem que ter esse step aí pra você trocar, você imagina, como que você acha que você ficaria após a troca desse pneu? Se eu fosse você, eu não falava que a roupa era branca, eu falava que a roupa era cor de abóbora, eu acabava de me sujar logo inteiro e chegava, olha só, novo lançamento, fashion, mocacinho cor de abóbora, que a cor que você ia ficar após fazer a troca do pneu com esse step aí ó, dá uma olhada nisso aí, senhoras e senhores, dá uma olhada nisso, então este é o protocolo Águia, não é uma revisão, você não é tão somente uma troca de óleo, é uma super revisão que você contrata conosco quando vem fazer a sua revisão do seu veículo, do seu caminhonete aqui, dá uma olhada nesse step, então vejam só, impressionante né, não, e está até ruim para tirar ó, pequeno samurai ali, que está agarrado na orelha, o troço está tudo engrasopado aí ó, tudo engrasopado aí, vamos arrancar esse step fora aí, assim que ele estiver no chão, a gente faz uma avaliação, olha lá, escuta o barulho, que não tem esse ó, e aí está até encarranchado aí ó, só bem com tanta terra assim, dá uma olhada senhoras e senhores, o que é que tem de terra em cima desse step aí, olha isso, olha lá, não, a pesquisa da dupla, muso e pequeno samurai para tirar esse step, agora imagina você indo para o culto, aquele terno branco, aquele sapatinho, todo engraxado, esse pneu fura, você tem que tirar esse pneu, como é que troca esse pneu? não fala para mim, como é que troca isso aí? Como é que troca esse pneu? Fala para mim, meu Deus, rapaz, quanto tempo que ninguém merda nesse step aí hein? Caramba, olha isso senhoras e senhores, ou esse cliente andou tanto, sabe o que é isso aqui? É caminhonete que atola, sabia? Caminhonete que atola, afunda no chão assim ó, encosta a terra até em cima e enche de terra em tudo, porque não, olha aqui, tem que ser passada com a rola aqui embaixo logo, rapaz, olha aqui, leva lá para o quintal, entendeu os amoraí, bate lá no quintal, não bate nem ali dentro não, que foi só entupido, leva lá para o quintal lá, olha isso aí os senhores, tudo isso, muito bem senhoras e senhores, diálise do câmbio pronta, olha aí, a quantidade de, olha como que esse óleo saiu, agora já está pronto aqui, certo? já está feita a diálise, moldura superior do motor, filtros, revisão que vocês acompanharam, certo? E sempre preciso de uma pessoa aqui no pilotagem para fazer a diálise a partida do... agarrar na orenha. E aí senhoras e senhores, está aqui, então vocês estão acompanhando, o step, vocês viram o nosso esforço, para tirar esse step daí, certo? Ah, uma dica aqui do Netão, sabe por que esse step juntou aquele tanto de terra? Porque ficou com a boca para cima, tá? O step tem que deixar ele, com a boca para baixo, quando tiver montado, eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender certinho, Então é isso aí, terminando essa parte da diálise aqui, o radiador, você vem aqui, você vê que ele é novo mesmo, olha só, novinho, novinho. Então como a gente falou para vocês, deixa o cliente resolver lá, aonde trocou o radiador, é uma casa de radiador, é uma oficina só de radiador de sinop, a mais famosa inclusive. Não importa o tamanho da revisão, a gente sempre faz o engraxamento, de cardã da Railroad aqui, olha lá, pivô, puxa de bandeja, parafuso de cambagem novo, amortecedores, pneu lavado, e balanceado, certo? desse lado aqui também, óleo de câmbio trocado, para fazer o aquecimento, para verificação do nível, graxa azul, graxa azul, vocês viram ali, e aqui o step agora, senhoras e senhores, olha o step aí, o step é dessa posição que tem que ficar, com a boca para baixo, se não ficar com a boca para baixo assim, ele vai pegar, e vai, ficar enchendo de terra por cima, agora estou perguntando aqui, será que o, as caminhões de assistência na fazenda, será que o motorista dela, deixou ela com a boca para baixo, ou para cima, para calibrar, não dá nem para calibrar daquele jeito também, não dá nem para calibrar com tanta terra, não dá para calibrar, então está aqui, certo, agora o step está aí, lavado, calibrado, e no lugar, certo, finalizando o serviço aqui, senhoras e senhores, agora vamos levar para alinhamento, não é mesmo, show de bola, muito bem senhoras e senhores, serviço concluído, olha aí, coloquei na panorâmica aqui, para caber a caminhonete inteira, aqui no alinhamento agora, vamos mandar lá para o radiador, conforme for, eu conto para vocês, o que que resolveu lá no radiador, se não, a gente fica assim, fica tudo certo, nada combinado, não é mesmo, e sabe quem voltou, estou olhando, estou na voz dele aqui, cadê ele, senhoras e senhores, está aí, senhoras e senhores, ou não, acho que meu pai estava ali, não, acho que não chegou ainda não, estava de férias, senhoras e senhores, estava de férias, senhoras e senhores, estava de férias, então senhoras e senhores, fica de férias, serviço da Rádio Luxo Branca, ali está pronto, vocês acompanharam aí, essa aqui é a preta, você viu ela entrando, junto com a branca lá, e ela está, Netão, por que não lavou antes, Netão, pois é, eu já expliquei várias vezes, a gente se lavar antes, não está tendo serviço, faz o serviço, depois a gente lava, beleza, isso é esse terminador daqui, ele está precisando, um choas de energia mesmo, fora de seu, vai, você está tomando mucilão, meu filho, rapaz, mucilão com fielé de, de alé de Mocotó, olha lá, olha lá, o corpo está forte, então senhoras e senhores, estamos vendo um negócio, na terminadora ali, acho que breve, teremos um vídeo da terminadora, com alguns velzinhos, vamos saber tudo em breve, viu, Chapaboas, falou o vídeo, de Mocotó do Garboso, ele acha sensacional, vamos lá, olha ele lá, eu escutei a mãe dele, olha lá ele lá, vamos lá, eu falei, eu vi ele vir aqui, como é que foi as férias pai? foi bem, graças a Deus, pensa pai, Deus abençoe, você está bom? bem, amanhã cedo, um batente em pai, cedo, cedo, com o mesmo horário, com o mesmo horário, não é mega, vamos embora, aí ó, fala toca, você aqui é meu irmão, para quem não conhece, e aí, fala galera do canal PDA, é isso aí, aí ó, esse aqui é meu pai e meu irmão, aí ó, beleza? Estava de férias, olha na casa do meu irmão, show de bola? Show de bola? Então, esse aí, eu não escutei a voz dele, falei, mas não tem a voz do tio Luiz ali, vamos lá então, se vocês gostam mais desse vídeo aí, se inscreva no nosso canal, dá essa moral para a gente, você quer saber manutenção de caminhonete, tudo sobre caminhonete, aqui no canal PDA 4x4, seu canal de caminhonetes classe A, show de bola? A e a auto mecânico 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e até a hora! Tchau, 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 tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri